Caramba, canto, canto. Caramba 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 합ит Patrick e Que foi, pobre esponja? Vamos sair. Bola Patrick Que foi?! Você tá com uma blusa de seu pedido? Você tá com uma blusa de seu pedido, hein? Sim! Por que você tem essa blusa? Porque eu adoro muito! Vamos ver! O que foi? Carianças! Eu vou tudo achar! Eu não tenho nada de fazer! Eu não vou que você me... Eu não vou que você me corte! Eu vou ficar com uma blusa! Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Entretem.